E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar de um anime, Clenet. E olha, que anime incrível, hein? Mesmo assim, eu arreguei para esse anime no final. Nos últimos episódios, eu desisti. Não assisti mais. Por que será, né? Não é porque o anime é ruim. Essa é a primeira coisa que eu digo. Pessoal, Clenet, esse anime se baseia em uma vida escolar. Eu acho esse anime um anime incrível, que vale muito a pena assistir. Mas eu também posso dizer que não é para todos. Porque tem muito psicopata que só gosta... Ah, eu só quero assistir anime se tiver batalha, se tiver violência, sei lá. Tipo isso, né? Até tem. Mas isso é raro. E olha, se você se considera um otaku, você tem que assistir esse anime. Sério. Esse anime é considerado o anime mais triste de todos. Pelo menos eu considero esse o anime mais triste que tem. E muitos concordam comigo. Pelo menos a primeira temporada, ela não chega a ser tão triste quanto a segunda. Mas é muito importante você assistir a primeira temporada para você conhecer os personagens. Esse anime conta a história de um garoto chamado Tomoyoka Okazaki. No começo mostra que ele é um garoto delinquente que odeia frequentar as escolas. Ah, então, quando um dia ele subir no morro da escola, ele encontra uma garota. E ela fala o seguinte... O que é isso? A Naksa falou para o Okazaki que ela tem uma doença desconhecida. Aí, por causa disso, no ano passado ela acabou reprovando por causa da doença. Aí ela acabou perdendo todos os amigos dela. É, triste. Pois é. Aí, com o tempo passando, eles foram se tornando amigos. E conforme os episódios vão avançando, cada garota estranha que aparece, uma é que dá chute em todo mundo, outra é que fala o nome dela em terceira pessoa, outra é tão inteligente que ela não consegue se comunicar. Tem vezes que dá até vergonha alheia, sério. Pelo menos para mim. E a abertura do anime, cara, pelo menos a primeira abertura é linda demais, cara. É uma das aberturas mais lindas que eu conheço. Sempre que eu escuto aquele início da abertura, nossa, dá uma vontade de chorar, sério. Aí cada garota tem os seus problemas de vida, que eles ajudam a arrumar isso. Aí no final eles se tornam amigos. Beleza, a primeira temporada, você termina ela. Aí já quer partir para a segunda. Mas aí, pessoal, a segunda temporada, é aí que as coisas começam a ficar mais dramáticas. A partir desse ponto, pessoal, o vídeo conterá spoilers, ok? Se você não assistiu o anime, eu recomendo você assistir. Eu fui dar uma chance para esse anime e gostei muito de assistir. Não me arrependo. Então os alunos começam a terminar a escola. Mas aí já rola uma cena que eu achei bem revoltante. A doença da Naxa. Por causa da doença da Naxa, novamente, ela repetiu de ano. Dá tanta dó dela. Poxa, ela é tão dedicada aos estudos. Mas por causa da doença dela, que é uma doença desconhecida, ela reprova. Ela repete de ano de novo. Mas mesmo assim, a Naxa não desiste. Ela começa tudo de novo. Ela, todo dia, frequentou as aulas. Avançou um ano na história. Aí, novamente, volta àquela doença desconhecida. Pelo fato de ela não ter faltado nenhuma vez, ela consegue passar. Cara, isso é uma grande lição. Que personagem maravilhosa. E o Okazaki, ele consegue um emprego, beleza? Pois é. Ele era um garoto delinquente. Aí ele se tornou trabalhador. Incrível. O Okazaki e a Naxa se casam. Pois é. Desde o começo eu sabia que isso ia acontecer. Só que aquela primeira cena do anime já dava pra saber que isso ia acontecer. Era óbvio. O Okazaki consegue ter a própria casa dele. E a Naxa mora junto. Beleza, ele tem uma vida perfeita. Mas a idiota da Naxa, ela não estava satisfeita. O que ela queria? Ela queria um bebê. Ela é tão burra. Sério. Ela é burra demais. Por que ela não vai adotar um bebê e é melhor? Porque se ela engravidar, a vida dela fica em risco. Aí ela é engravida. A Naxa vai passando mal com o tempo. E nos últimos meses antes dela engravidar, ela quase morrendo. Mas a Naxa não desistia. Mostrando lá, nos últimos momentos antes dela dar à luz. Pelo amor de Deus, foi uma cena horrível de ver. Ela sofrendo demais para dar à luz. Meu Deus do céu, cara. Foi uma cena muito agonizante de ver. Aí após dar à luz, a Naxa até consegue ver o bebê dela. E o nome dessa criança é Ushu. É uma menina. Pelo menos no Japão, Ushu pode ser usado tanto quanto masculino quanto feminino. Pois é. É o nome que funciona para os dois gêneros. Após dar à luz a Ushu, a Naxa morre. Eu já sabia que isso ia acontecer porque eu acabei assistindo o filme. Eu realmente não sabia que aquele filme ia mostrar a segunda temporada também. Aí por causa disso eu acabei não chorando. Mas fiquei muito triste, cara. Eu já estava me preparando o tempo todo para aquela cena. Cara, foi triste. Aí depois da morte da Naxa, aí o Okazaki, ele acaba deixando a filha dele. Para ser criado pelos pais da Naxa. Bateu um ódio daquilo, cara. Poxa, foi muita sacanagem o que ele fez, sério. O pior é que avançou três anos na história. Foi três anos desse jeito. Impressionante. Eu acho que foi três anos, né? Faz tempo que eu vi o anime. Um certo dia, o Okazaki foi para a casa dos pais da Naxa. Onde estava lá a filha dele, Ushu. E a Ushu, ela ficava insistindo. Dizendo que queria viajar. E como os pais da Naxa não estavam lá. Aí ele acabou tendo que ir viajar junto com a filha. Sozinha. E olha que os laços entre eles não eram fortes. Também uma cena linda demais. Uma das cenas mais lindas do anime. O anime mostrou que enquanto os pais da Naxa cuidavam da Ushu. Eles ensinaram a Ushu a chorar apenas no banheiro. E nos braços do papai. E foi naquele momento, que a Ushu abraça o pai dela pela primeira vez. Só de lembrar disso, deu uma vontade de chorar. Aí nos próximos episódios, eles finalmente vivem juntos, depois de três anos que se passaram após a morte da Naxa. Pô, finalmente, hein? Os episódios vão passando, e tudo parece feliz. Tudo parece indo muito bem. Aí no finalzinho do episódio, a Ushu demonstra sinais de fraqueza. Ela tem a doença da Naxa. Caraca, aquela cena foi dolorosa demais de ver, cara. A Ushu tem a doença desconhecida. Como é uma doença desconhecida, é uma doença que não tem cura, não tem tratamentos. E em poucos episódios, acho que no episódio seguinte ainda, a Ushu tem o mesmo destino da Naxa. Nos últimos momentos dela, ela insistia em dizer pro pai que queria viajar. Ela ficava falando pro pai, eu quero viajar. O Kazaki e a Ushu andando de mãos dadas, andando muito devagar. A Ushu quase morrendo, cara. Mas ela andando. Ela andando devagar, até de repente cair. O Kazaki agarra ela. Aí então a Ushu pergunta, nós já chegamos? Sendo que tava longe, muito longe ainda de chegar. Mas o Kazaki responde, sim, já chegamos. Aí a neve caindo. Aí de repente, do nada, a Ushu morre. Do nada. Eu não tava esperando por aquilo. Foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu não estava esperando por aquilo. Eu não estava esperando por aquela cena. Eu não sabia que isso ia acontecer. Aí por causa disso eu chorei. Chorei demais, cara. Aí foi naquele momento que o Kazaki pensou. Minha vida acabou. Aí naquele momento, o Kazaki volta no tempo. e ele chega a pensar. Eu nunca deveria ter conhecido a Naxa. A minha vida seria melhor se eu nunca tivesse conhecido ela. Mas naquele momento, ele lembrou de todos os momentos felizes que ele passou com a Naxa e com as amigas dela. Aí de repente, ele chama a Naxa e abraça ela. Nem preciso dizer que aquela cena foi linda, né? Aí então na cena seguinte, avança no tempo de novo. No tempo após a Naxa dar a luz ao Ushu. E a Naxa sobrevive. Cara, na primeira vez eu não tinha entendido o que aconteceu. Mas cara, eu chorei demais naquela cena, cara. Eu realmente não tinha entendido o que aconteceu na primeira vez, mas eu deixei rolar. Porque eu já tava abalado demais com tanta drama que tava acontecendo naquele anime. Aí tocou a música mais linda do anime, cara. Foi naquele momento que eu chorei litros. E mostrou uma cena que apareceu na primeira temporada. Na abertura da primeira temporada. que é o Ushu correndo nas flores. Cara, que anime fantástico. Sério. Geraldo deveria dar uma chance pra esse anime. Incrível. Muito bom. Mas foi a partida aí. Depois que o episódio acabou, chega. Eu não vou mais assistir esse anime não. Chega. Acabou. Vai saber se vai acontecer outra drama lá pra frente. Pra mim o anime acabou naquele episódio. Pronto. Acabou. Aí eu... Chega. Não vou mais assistir. Acabou. Arreguei. Arreguei para esse anime no final. É, pessoal. Clenets. Que anime fantástico. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Falou, pessoal.